O Centro de Investigação em Estudos da Criança O Centro de Investigação em Estudos da Criança está localizado no Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Braga. Desde a sua criação, em 1996, o Centro tem vindo a ser financiado pela FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação e Ciência. O objetivo do Centro é contribuir para a melhoria do bem-estar das crianças, do seu desenvolvimento e aprendizagens, através de uma abordagem holística que tem em consideração uma ampla gama de fatores sociais que influenciam o desenvolvimento e educação das crianças. Estes fatores incluem, por exemplo, a situação familiar, a pobreza infantil, a saúde, as atividades de lazer, a cultura e os meios de comunicação, bem como as aprendizagens formal e informal. Como a criança é considerada numa perspetiva holística, a investigação é inerentemente multidisciplinar e, quando possível, interdisciplinar. O Centro está organizado em dois grupos de investigação. O primeiro dirige-se aos contextos da criança, ao seu cotidiano e bem-estar. O segundo centra-se na aprendizagem e desenvolvimento da criança. Para melhor se organizar a investigação dos dois grupos, foram criadas cinco linhas temáticas. A primeira designa-se Contextos e Práticas Sociais das Crianças. Centra-se no estudo da aplicação dos direitos da criança em diferentes contextos. A investigação inclui formas de capacitar as crianças para que as suas vidas sejam tão plenas quanto possível, mesmo em meios sociais desfavorecidos. Isto assume especial importância devido ao presente impacto da crise financeira portuguesa nas condições da vida das crianças. A segunda linha temática é Saúde Infantil, Ambiente e Educação Física. A Saúde Infantil e Ambiente preocupa-se com a alimentação e desenvolvimento saudável, a sexualidade saudável e a prevenção da gravidez de adolescentes, a prevenção de comportamentos de risco, como o consumo de drogas, e ainda em melhorar a segurança rodoviária. A componente de Educação Física e Lazer inclui compreender o seu impacto na saúde e segurança infantil, estudar a prática de atividade física e o desenvolvimento motor, bem como cuidar da segurança da criança na escola, ao ar livre e em equipamentos desportivos. Questões como o bullying também são abordadas. A linha temática Profissionais da Infância dirige-se à formação de todo o tipo de profissionais que trabalham com crianças, abordando questões de identidade profissional, desenvolvimento profissional e práticas pedagógicas. Estuda ainda as condições e contextos em que estes profissionais trabalham. Também é contemplada a perspectiva da própria criança, particularmente em relação aos cuidadores de crianças, como enfermeiros, assistentes sociais e outros. A quarta linha temática Recursos Pedagógicos para as Crianças centra a sua investigação no desenho e avaliação de recursos pedagógicos para as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças na escola. Estes recursos incluem objetos físicos, como jogos e materiais manipulativos, artefactos digitais, como software, jogos de computador e plataformas de ensino, manuais escolares e materiais com tarefas e ainda técnicas de avaliação de competências, como a leitura. A última linha temática trabalha as produções culturais para as crianças e sobre as crianças, muitas vezes utilizadas na aprendizagem formal, por exemplo, livros infantis ou programas audiovisuais para crianças. Numa abordagem multidisciplinar, esta linha temática tem como objetivo analisar as concepções dos autores sobre as crianças, não somente em língua portuguesa, mas também no vasto contexto da arte e cultura europeia para as crianças. Em síntese, o Centro de Investigação em Estudos da Criança tem como objetivo melhorar a compreensão do mundo das crianças, do seu desenvolvimento e bem-estar, uma vez que as crianças de hoje serão o mundo de amanhã. A METRO Legenda Adriana Zanotto